Não, somos de três. De três. No colégio Madalena Sofia, que hoje se chama... É, colégio Madalena Sofia. É, mas e o Intécnico? O grupo Intécnico é o mantenedor, é que eu sou um dos proprietários do Intécnico. Isso. E o professor Ivo, ele está ingressando no Lions Club Curitiba Batel, do qual o Cascais foi o presidente até esses dias e agora eu sou o presidente. Então nós temos um trabalho aqui nessa comunidade já desde 2010 e em anos anteriores fizemos mutirões e plantio de árvores. Não sei, talvez vocês tenham participado aqui no próprio colégio, né? Dois anos seguidos, um ano plantamos na rua, outro ano dentro da escola. Depois no outro ano fizemos, colocamos mudas para vocês cultivarem. E como hoje é véspera do dia da árvore, amanhã é a abertura da primavera, nós gostaríamos de fazer uma ação para comemorar esse dia, por isso trouxemos o especialista em orquídeas aqui, o professor Ivo. Então eu vou partilhar com vocês, como que se planta orquídeas e depois vocês podem plantar na casa de vocês ou no local que vocês vão um dia trabalhar. Porque qual que é a ideia básica? É assim, quanto mais lindo for um lugar, mais paz e conforto a gente tem naquele local. De modo geral, tem uma frase latina que a gente diz assim, ó, fatis exorat amor. E depois eu vou ditar para a diretora, a diretora passa para vocês. É assim, a beleza atrai o amor. Uma coisa máximamente bela faz com que a gente se interesse por aquilo. Vou dar um exemplo. Você está andando na rua ali, dois buris estão andando, e vê uma menina máximamente bela passando. O que os piá fazem? Olha lá, olha lá. É mesmo essa, já está rindo, né? É a mesma coisa. Mesma coisa as meninas. Quando as meninas estão andando, e elas passam e vêem um menino também muito belo, elas falam, olha lá que coisa bonita. Se você quer ir em um buquê de flor, você não tem coragem de quebrar aquilo. Então imagina essa nossa escola aqui, máximamente bela, porquídeas. Então essa orquídea que nós vamos plantar agora, no ano que vem, vocês vão ver que ela já vai dar as primeiras flores, ela já está vindo com flores. Ela estava no chão, olha, ela estava aqui no chão e deu flor assim mesmo. Então funciona assim, olha. Agora vamos começar, e eu vou ensinar para vocês como é que faz o plantio sozinho, se você quiser, ou como é que faz com um amigo. Bem aqui pertinho, essa parte é importante. Todos bem juntos. Então como é que faz o plantio? É assim, 95% das orquídeas, elas dão em árvores. É só amarrar na árvore. Como é que você amarra uma orquídea sozinha? Essa é uma dica que eu aprendi quando começamos a plantar orquídeas lá em Cascavel. Lá nós plantamos nas cidades lá de Cascavel, mais de 20 mil mudas de orquídea. E é bem fácil. Olha, se um dia você está no mato sozinho, tem que amarrar uma corda, olha como é que você amarra sozinho. Você pega, é que nem amarrar um calçado para não soltar o cadarço. Pega aqui, dá uma volta, duas voltas, três voltas. Amarrou. Ó, ficou parado. Aí você pega, eu vou ensinar primeiro sozinho, depois ajuda dos amigos. Aí amarra aqui, pronto. Aí como é que você faz? Você pega uma orquídea, que é essa aqui, pode pegar uma faca, não tem segredo, é que nem plantar mandioca. Pega uma rama assim, não precisa ter raiz, tá? Essa aqui vai facilitar, porque ela já tem a raiz aqui. Então eu vou fazer sozinho a primeira vez, depois vocês vão fazer juntos. Aí coloca aqui, agora dá para pegar mais. Eu estou sozinho, não pode. Não, deixa com o pé. Só para ir mais um galho, só quero mostrar como é que faz. Isso, obrigado. Você põe aqui, põe aqui assim. Isso, obrigado, Nilson. Obrigado. E põe aqui assim, e vai trançando. Vai trançando. Se tiver, o certo é botar mais barbante, eu acabei pegando pouco fio, mas tudo bem. Aí você amarra aqui assim, e amarra aqui assim. Aí você, como é que você dá um nó sozinho? Lembra como é que é? Que nem amarrar o cadarço. Uma vez. E te põe certo? Isso, espera filho. Duas vezes, já te explico. Três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Como esse barbante é meio molinho, cinco vezes, ficou parado ali. Aí você pega e dá um segundo nó. Pega e dá um segundo nó. Pode dar mais um nó por segurança. Aí pega uma faquinha, corta aqui. O que vai acontecer? Como é teu nome, filho? Luiz. Como? Luiz, daí assim, essa orquídea aqui, ela vai começar a soltar broto aqui. Vai soltar brotos aqui. E aqui assim, já tem o broto, ele vai embora. Um dos segredos, quando a gente vai colocar orquídeas, é assim, é não deixar o galho assim. Se você deixa o galho assim, ela fica sofrendo aqui. ela não consegue se agarrar. Esse tipo de orquídea aqui, essas orquídeas, elas não são parasitas. O que é o parasita na biologia? É um ser vivo que se aloja no corpo do outro para tirar proveito e acaba matando. Por exemplo, se tivesse um cipó parasita aqui, ele vai se agarrando aqui e mata a árvore. Queria o chuchu. O chuchu mata, ele vai sufocando as árvores. O chuchu tem que cuidar. Então, o que acontece? Essa orquídea aqui, ela só precisa da claridade para se alimentar. Ela só precisa da claridade. Então, você amarrando aqui, ela vai se multiplicando. Vocês vão ver, nós amarramos hoje. Marquem esse dia, 20 de setembro de 2013. Daqui a três anos, gente, isso aqui vai virar uma toceira grande e vai ficar a coisa mais linda. E cheirosa, né? O perfume é fantástico. O perfume também é maravilhoso. E como eu falei para vocês, 95% das orquídeas dão em árvores. Uma vez, eu peguei uma, plantei lá no sítio que a gente tem em Campo Largo. Mas sabe aquelas orquídeas assim, catleias, que é o nome, chiquérrima, que dá uma flor amarela, ela é linda. Botei num chachim debaixo das árvores. Eu fui lá esses dias e fotografei coisa mais linda. Depois de um ano e pouco que a gente plantou. Então é só plantar. Se vocês começarem a fazer isso, as pessoas, de modo geral, vão pegar a ideia e vão passar para frente. É a corrente do bem isso aqui, ó. E já pensou o nosso bairro, o Rio Liberdade, a nossa escola cheia de flores. O ano inteiro com flores. Depois nós vamos fazer uma oficina daqui um pouquinho. Como que vocês plantam rosas assim na garrafa pet? Obrigado que vocês torceram. Depois eu vou pegar lá a terra que eu trouxe e nós vamos fazer o plantio de algumas mudas que eu vi que tem ali para vocês construírem um viveiro. E eu vou ensinar para vocês como é que vocês podem fazer um viveiro em casa para gerar renda, para vocês ganharem um dinheirinho também. Em qualquer tipo de orquídea ou esse em específico? As orquídeas, como eu falei, 95% são de árvores. O que é que precisa? Simplesmente agarrá-la na árvore. Como eu fiz aqui. Pode ser com uma meia rasgada que você tem lá de mulher. Você tem que se você não tem um barbante. Você pode ir no material de construção. Esse fitilho aqui é barato. Só que se vocês pegarem aquele barbante que tem na escola que a gente amarra na festa junina, sabe aquele barbantinho branco? Aquele lá ele apodrece muito rápido porque é de algodão. Então antes de enraizar isso aqui já caiu. Tem que esperar. E esse aqui não. Ele vai ficar uns dois anos para depois quebrar isso aqui e apodrecer. Arame não convém, né? Não é bom, não, não. Porque... ela quebra, ela machuca e machuca a árvore. Mas o frio cresce no frio mesmo. Como? Como, filho? No frio mesmo. Não, não tem problema, filho. Sabe, foi boa a tua pergunta. Como é teu nome, filho? Eric. 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 É assim, Eric. As orquídeas, elas gostam de claridade. E elas não gostam de muito sol. Por exemplo, ali, nós já apodamos essa araucária. Se ela tivesse do jeito que ela estava abafada, ela muita claridade, ela morre. Por exemplo, você não pode plantar orquídea num pé de manga. Nem tem manga na nossa região que é fria. É frio. Tudo bem. Mas, por exemplo, pé de ficus. Onde tem muita sombra, ela não dá. Ela precisa de um pouco de claridade. Que nem esse aqui, o pé de pé. Então, é bonito. Aqui é maravilhoso. Araucária. Vocês vão ver. Nós vamos plantar araucária. Daí, araucária é maravilhoso. Então, eu vou fazer mais uma vez. Eu vou fazer...